Quando a gente tem câncer, a primeira coisa que vem na mente da gente é que a gente vai morrer. Eu não tinha fé, eu não tinha esperança que ele ia viver, eu não planejava nada pra minha vida. Porque assim, o corpo ele reage ao empenho, ao esforço mental que você faz. O médico virou pra mim e falou, olha, só quem pode curar é você, eu comecei a me fortalecer por dentro. A positividade, a forma que tanto a criança quanto a família se colocam diante da doença, do tratamento. A postura do enfrentamento da família e da criança é muito importante no resultado positivo. O lenço solidário é uma ação onde pessoas que já tiveram câncer foram convidadas a escrever em lenços as suas histórias e mensagens positivas. Esses lenços que são usados pelos pacientes, eles foram expostos em diversos locais onde as pessoas poderiam contribuir, comprando os lenços, compartilhando assim essas lindas histórias. A compra podia ser feita pelo site, que explica o projeto, e deixa disponíveis emocionantes histórias e informações dos ex-pacientes. Depois, esses lenços foram entregues a pacientes que precisavam dessa carga positiva. Ter um objeto, algo real, que fosse uma fonte de energia positiva, foi muito importante pra ela. Crianças que enfrentam a luta contra o câncer receberam hoje mensagens de estímulo de uma forma diferente. É muito emocionante a gente ganhar um lenço que as pessoas já venceram do câncer. Ela disse que daqui a um dia é ela que tá passando esse lenço pra outras crianças. Agora Rita de Cássia, Flores Pires, é isso? Ah, agora entendi, por isso você tá com esse lenço de flores. E aí, Ritinha, você tá boa? Aquele exame da coluna tá normal, tá? Muito bem, tem nada aqui na sua barriga. Ó, caroço, ó. Foi embora. Tenham fé, porque só Deus pode ajudar a gente nesses momentos assim. E aí, Ritinha, você tá boa?